Fala galera do YouTube! Estamos aqui, na hora de almoço e eu tenho que ir lá na casa do Chapéu. Eu tenho que ir lá perto do Beleléu e eu tenho que fazer um negócio lá. Então, eu já estava querendo mostrar uma avenida que tem aqui para vocês, então vou aproveitar e mostrá-la agora. Se vocês assistiram o meu vídeo que chama Bauru, uma delícia de cidade, que eu estava participando lá do desafio Melius. Eu vou fazer um vídeo depois e falar para vocês que eu não estou mais participando do desafio porque eu não consegui votos suficientes para poder continuar no negócio. Assim, eles não falaram que eu não tenho voto, eu estou ainda, mas o meu primeiro vídeo eu fiz 32 votos. Eu tive 32 votos, né? No segundo vídeo lá, o da cidade, Bauru, uma delícia de cidade, eu tive apenas 12 votos. Eu gastei quase um dia para fazer o vídeo, eu gastei quase um tanque de gasolina, mentira. Gastei bastante gasolina, mas não quer dizer nada. Mas o tempo que eu perdi e tal, e depois para não ter pelo menos, sei lá, tinha que ter pelo menos uns 50 votos, já me animava. Aí eu fui nos outros vídeos, 500, 300, 200, 150, e aí, fi, busão do caramba, viu? Aí, galera, eu desanimei, não pode falar, galera, nos meus vídeos. Aí eu desanimei porque... Ah, você gasta um tempão e tal, se tivesse pelo menos uns 50, 50, como é que fala? 50 votos estava bom, mas nem isso deu, gente. Aí eu parei, falei, ah, eu não vou fazer mais não, deixa quieto. Porque aí você perde tempo, depois fica enchendo o saco dos outros para votar. E aí acho que por causa dessa encheção de saco ninguém vota. Pô, eu já estava vendo um vídeo lá que tem 20 mil votos, 12 mil votos. Claro que é categorizado por canais, né? Canal até mil, canal até 10 mil, e de 10 mil para cima, e de não sei quanto para cima. Mas eu parei, eu não vou fazer não. Eu até achei que aquele da cidade ficou legal, mas... E esse agora que era para fazer ia ser mais legal ainda, que era para a gente fazer, mostrar alguma coisa, tipo assim, um vídeo que a gente é muito bom e alguma coisa que a gente não é bom, né? Eu acho que o meu vídeo ia ficar legal, a parte que eu sou bom, eu não sei no que eu sou bom, mas eu ia fazer, e no que é que eu não sou bom, né? Eu ia fazer alguma coisa engraçada lá, mas eu desanimei, não vou fazer mais não. Então vocês podem ficar cegados, que eu não vou mais fazer vídeo pedindo para vocês entrar em site e votar. Só que tem um porém, vocês também não vão conseguir lá os descontos que dá no negócio, né? Desconto não, você não vai ter o dinheiro de voto. Olha o cara vem rasgando ali, ó. Eu dei seta, hein? Pô, não pode falar palavrão, desculpa aí, galera. É que o cara veio tão rasgando ali que eu falei, esse cara vai bater em mim. Mas depois, se der, eu edito o vídeo, aí eu tiro esse negócio, hein? Ó, a avenida que eu queria falar para vocês é essa daqui, acho que eu nunca filmei ela para vocês verem. Essa daqui, ó. Vocês lembram que eu falei no Bauru, uma delícia de cidade que tinha uma avenida aqui que explodiu o dia que o presidente veio aqui, 1970 e alguma coisa. É essa avenida aqui, ó. Minha primeira multa foi nessa avenida aqui, gente, lá em cima. Eu vou mostrar para vocês onde é. A minha primeira. A minha primeira multa foi aqui nessa avenida. Acho que eu estava indo para o Habibs. Eu, a Miss Bolinha, a Fofura, o Robinho. Olha, ele está chegando e eu estou rasgando, hein? Eu estou coisado, galera. Ô, não pode falar, galera, nos meus vídeos. Está vendo aqui, ó, que eu tomei a multa nesse radar aí, ó. Aí aqui todo mundo segura um pouco a peteca. Depois da frente ali, né, eu saio rasgando. Não sei. Nossa, é o cabelo da menina. Aquela menina ali não toma chuva não, hein? Ela não toma. E aí, táxi? Está me assustando desse jeito, filhote? Tinha outro radar ali na frente. Um outro radar para quem vem. Para quem vai, não precisa de radar. Ó, falar em radar, eu quero mandar alô para o... Para junto e misturado. Para o Afiliadex. Para o Linho Produções. Para a Semiramis. Para a Maria Celeste Dias. Para a Geração Eleita. Para a Thelma Ikechima. Para quem mais? Para a Lili Suatrupe. Para o Leandro Ferreira Bonecos. Para o DBZ. Para o Player Now. Quem mais aqui? O meu querido... O Mascarado lá. Como é que é? Ah, o Mascarado. Ah, esqueci o nome do cara Mascarado. Eu estava até vendo um vídeo dele hoje. Mascarado. O Elson Dias. É o Elson Dias. O Crisbell. O Crisbell Game. Aqui tinha um radar também. Quase que eu tomei muito um dia no radar aqui. Crisbell Game também. Alfa Leninha. Quem mais? A Drica lá. A Drica, 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 Drica Life. É Drica Life? A Drica lá que mostrou os produtos que ela ganhou lá para fazer os negócios. É a Drica. Ah, Kelly Lopes. Ah, Kelly Lopes. Mandar também uma alô para a Kelly Lopes. Ah, e passamos já da, 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 como é que fala? Do Vitória Regia, onde eu filmei para vocês lá no Bauruma Cidade. Lá o cara fica embaçando para ir. O busão não tá, não sai também. É, daqui para a frente começa a embaçar. Já passamos do, do Habibs, do McDonald's também. O Habibs é, cadê o Habibs? Ah não, o Habibs é ali para cima. Habibs, já foi o Habibs? Não. Falando, Habibs toda hora também ficar fazendo propaganda dos caras também. Não tem graça, né, galera? Não pode falar, galera, nos vídeos. Mandar alô também para o Underdass, para o Diogo Pantera Negra, para o BuYoutuber. É, o BuYoutuber agora tá fazendo uns vídeos de react. O que é react, galera? Eu não sei o que é react. Ah, mandar alô também para a Belamor. Belamor Lulu na cozinha. Dicas da cozinha com a Lu Fortunata. A Lu Fortunata é da cozinha também, não é? É, um negócio assim, a Lu Fortunata, ó. Ih, a mulher vai perder os cartão do bolso, hein? Nossa, aquela mulher vai perder os cartão do bolso, hein? É que eu não vou parar perto dela no sinal, senão eu ia avisar ela. Os cartão tá com metade, o cartão metade do bolso pra fora. Se ela ir esfregando assim, arrumando a bunda no bolso, ela vai perder os cartão. Daí não dá pra vocês verem. Aquela mulher da moto ali, ó. Tomara que ela põe a mão no bolso pra não perder. Nossa, galera. É que moto não tem jeito de alcançar, né? Olha lá, alguém falou pra ela do outro carro, ó. Agora ela viu. Olha que sorte. A pessoa do carro da frente que falou pra ela e ela arrumou. Se ela ia perder. Ela ia chegar no outro sinal, o cartão já ia ter ido pro deleleu. É, galera. Olha, não pode falar, galera, nos vídeos. Ali na frente é o Bauru Shopping, mano. Não vai dar pra ver porque ele é escondido atrás de um prédio que tem ali, ó. É, ele é aí à nossa direita, aí, nesses prédios que tem aí. O Bauru Shopping é por ali, ó. Por ali não, é ali, né? Mas ele tá mocosado ali atrás desses prédios. Olha a roda gigante. Ah, falaram que a roda gigante era aqui no Coisa, na van. Olha que mentira. Olha que mentira. E eu tô do lado certo da rua e eu pensei que eu tava do lado errado. Aqui nós pode acelerar grande porque não tem radar. Onde que essa roda gigante tá, caramba? Ah, tá bom. Ela tá ali, ó. Aí eu vou vim nessa roda gigante qualquer dia, galera. Eu preciso fazer um vídeo nessa roda gigante antes deles desmanchar ela. Diz que é 15 reais. Você dá... 15 reais você dá 3 voltas na roda gigante. Só fartava, né? Você vai lá na roda gigante, o cara manda você dar 3 voltas em volta da roda gigante. Fala, já era. Aí dá pra dar uns catiripapo nele. Eu falava pra vocês que tá quente aqui. Ainda bem que o carro tem ar-condicionado. Senão eu tava preto aqui dentro já, hein? Aqui é um mercado que tem aqui que chama Confiança. Confiança, freques. Tão que fazendo propaganda das coisas aqui nos vídeos, hein? Ai, meu Deus do céu. Ó, mandar alô também pra Paulinha Taira, a irmã da Thelma Ikeshima. Que ela mora lá no Japão também, eu não sei o nome da cidade dela. E ela conhece... O personal trainer dela é irmão da minha amiga de trabalho. A Erika... É Erika. Ó, o nome dela tem Petrochu... Petro... Petrochenko, Onuk e não sei o que lá. Mas eu não sei qual que é a sequência. Qual que é o primeiro? Se é o Petro... Petrochenko, se é o Onuk e se é o coisa. Eu só sei que é assim o nome dela. Vamos mandar um abraço. Ela não vai ver esse vídeo, mas... Fica registrado aqui o nosso alô pra Erika. Petrochenko, Onuk e alguma coisa. É mais ou menos assim o nome dela. Eu tenho que ficar desse lado aqui, porque eu já vou virar pra cá, ó. Então vocês estão vendo aí, tudo isso que nós estamos vendo aqui é a Avenida Nações Unidas E. Eu vou virar aqui, mas ela vai mais pra frente. E onde eu peguei ela, ela já tinha mais pra trás. Se eu não me engano, acho que é a avenida mais comprida que tem aqui na cidade. É a avenida comprida demais, essa avenida. Aí eu vou aqui no coisa, no depósito. Gente, as depósitos fez um negócio com nós. Nós compramos as coisas e pagamos e deixamos lá, né? Pra buscar depois. Eles não venderam os pisos, tudo, os negócios que nós tínhamos comprado? Aí foi e depois falou que nós demorou pra buscar. Ué, não era só ligar pra nós e falar, ó, vem buscar aqui que tem gente querendo, hein? Ah, dá licença, os caras mentirosos do caramba. Olha, o carro vem tão devagar que não dá pra não passar por causa de um carro. Por causa do outro eu vou ter que esperar. Mas tudo bem. Eu já saí da avenida, eu tô chegando aqui no depósito, eu já vou desligar também. Porque nós já chegamos no lugar. Lá, 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 lá. Vamos estacionar o carro aqui à beira da carçada. Não pode ficar na frente do portão, apesar de não ter guia rebaixada. Não é pra fazer propaganda do depósito, hein? Não é pra fazer propaganda do depósito. Vou tirar a mão aqui, ó, tá? Então, aí vocês vão voltar ao vídeo e ver depois. Galera, obrigado por vocês me acompanharem nessa viagem. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo aí. E se ficou alguém de fora aí, fala assim, ó, você não falou de mim. Pra depois no outro vídeo eu falo de vocês, ok? Ok, ok, ok. E aí E aí Obrigado.